E aí jovens, aqui eu sou o amigo XGamer360 e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, antes de mais nada eu queria estar desejando aí pra vocês uma feliz Páscoa. Eu não sei se esse vídeo vai sair no dia da Páscoa em si, mas de qualquer forma eu queria deixar aí uma feliz Páscoa, que vocês tenham aí realmente um excelente dia com a família de vocês e que tudo dê certo, é claro. Então vamos aqui ao assunto do vídeo que é o novo evento que se chama Os Novatos Dominam os Experientes, a Revolta Genin no caso. Então vamos entrar aqui, o objetivo deste evento é derrotar personagens Chunin, Jonin e Kage com personagens Genin, você só pode jogar como personagens Genin, então já tá aí tudo explicado. O evento ele vai até o dia 2 do 4 e começou aí no dia 27 do 3, então ainda dá tempo de vocês jogarem o evento. Então eu vou aqui, como sempre na classificação de Onin, eu vou escolher... Nossa, pena que só colocaram o Naruto Chipuden aqui, cara, eu vou com ele. O Naruto grande, porque ele nunca passou, né, de... do nível gaming. Que zoeira, hein? Esse evento ele é mais... pelo menos ele é mais criativo do que o evento... O evento do Madara, cara. E aquele com o Noiti. Sobre, né, aquele último vídeo... Vou até aproveitar aqui pra fazer uma correção a respeito dele. Não uma correção, mas um complemento. Muita gente, eu tô percebendo que não está vendo o vídeo inteiro e tá vindo comentar, né, com coisas que eu nem falei no vídeo. Tá, então... Assim, é bem complicado. O vídeo, ele é um pouquinho grande, né, mais de 10 minutos. Mas de qualquer forma, antes de vir comentar, galera, dê uma olhada no vídeo inteiro. Tô percebendo que tem uns comentários falando coisas que não tem nada a ver com o jogo. Tipo, que eu tô falando que o jogo é ruim. Tô muito longe de falar isso. Não tô realmente falando no vídeo que o jogo é ruim. Momento algum. O que, assim, o objetivo do vídeo, como eu falei... Foi, justamente, passar a informação e também fazer com que vocês coloquem na área de comentários o que vocês acham a respeito do jogo. Sobre essa questão aí do jogo estar com menos jogadores. Eu não tô falando que o jogo vai morrer literalmente. Que isso não acontece. Vai ter sempre gente jogando aí, pelo menos por um tempo, as partidas. São que nem se você pega um jogo aí de 2008, 2010, e os servidores ainda estão ativos. É bem capaz que você ainda ache gente pra jogar. É claro que a gente tem casos mais extremos de games antigos que não tem mais ninguém jogando mesmo. Mas, de qualquer forma, é bem capaz de você achar, daqui a alguns meses, você comprar o jogo. Ah, eu comprei o jogo no final do ano. Aí, o pessoal voltar a jogar. Tem mais gente jogando. Porque, ah, não. Por exemplo, no Brasil. Tem gente que ainda não pegou um console de nova geração. Então, ele só vai jogar depois do jogo. Mas, o que eu quero dizer é que... De certa forma, o jogo, ele tá perdendo muito jogador, né? Isso você percebe quando você tá buscando as sessões. Eu vi que muito inscrito aí do PC, do Xbox, se identificou com o vídeo. E falou lá, realmente, que tá desse jeito. Então, o objetivo do vídeo não foi desqualificar o jogo ou dizer que o jogo ia morrer, literalmente. Tanto que o vídeo é uma pergunta, né? O jogo está morrendo? É uma pergunta. Os meus vídeos de discussão são feitos pra isso. Pra que você vá lá, você comente, coloque a sua opinião a respeito disso. Porque eu não sou a voz da verdade. Mas uma coisa é certa, né? Se você quer opinar, você não tem que também mudar os fatos. É que nem eu tava discutindo aí com um inscrito a respeito do jogo. Ele tava querendo me convencer que o jogo está balanceado. E nós sabemos que não tá. É um fato. Entendeu? Beleza, é a opinião dele. Assim, nesse sentido, é a opinião dele. Mas, assim, eu não acredito naquela história de relativismo. De opinião, de a sua verdade e tal. Eu acho que as pessoas estão muito presas nisso, ultimamente. De que cada um tem a sua verdade. Eu não acredito muito nesse fato. Eu acho que existe uma verdade. E o que vai diferir mesmo é a opinião. E a maneira que você vai encarar essa verdade. Mas, assim, dizer que uma verdade não é verdade é bem complicado. Eita. Enfim, né, galera? Só queria ir, né? Colocar os pingos nos dizem a respeito daquele vídeo. Aqui. Não. Assim, eu podia ter gravado outro vídeo. E explicar o tudinho em um vídeo separado. Ao invés de ser esse outro evento aqui. Mas, assim, como eu sei que a maioria da galera que tá aqui no canal pra ver conteúdo de Naruto acompanha todos os vídeos de Naruto, né? Claro que tem alguns vídeos que tem mais evidência que outros. Mas, assim, a galera que me acompanha, normalmente tá acompanhando todos os vídeos. Então, eu não vejo problema em colocar essa questão aqui. Mas, a gente não vai falando mesmo. Caso seja cometido algum erro a respeito do canal. Eu me equivoco... Acabo me equivocando em alguma opinião. Eu venho e faço outro vídeo. Não tem problema, não. Um comentário, assim, né? Da pessoa que eu achei curioso, tá? Não que eu esteja aqui nesse vídeo pra denegrir a imagem da pessoa, nem nada. Tá? Então, eu não quero gerar rage sobre essa pessoa. Tanto que eu nem vou revelar o nome. Mas, o que eu achei interessante é que é uma colocação bastante... Assim... Bastante coesa, né? Colocando assim. Que essa pessoa falou... Gamer, o que você tá ganhando, né? Isso já numa discussão. O que você tá ganhando fazendo isso? Porque o seu canal é focado em Naruto. Então, se você falar que o jogo tá morrendo... Certa forma, você tá desqualificando o canal, né? Como se... Assim... Se o jogo principal do meu canal está morrendo, em consequência, meu canal morreria. Entendeu? Então, é uma lógica que... Ela... Ela... Ela faz sentido. Por que que você não vê outros canais maiores de Naruto... Fazendo, por exemplo... Como eu posso dizer, críticas como eu faço aqui, né? Falando a verdade do jogo. É porque, justamente, se você fala mal do jogo... O foco do seu canal... No caso, os canais gringos de Naruto... E também os brasileiros... Se você tá falando mal do jogo... Você acaba que você tá prejudicando o seu ganha-pão, entre elas. Eu não tenho rabo preso, né? Com companhia alguma. E também eu não ganho financeiramente em cima do meu canal. Eu só... O máximo que eu ganhei até agora foi 50 dólares. No canal, entendeu? Então, eu não tenho por que ficar... É... Né? Ficar ocultando algumas coisas. É claro que... É... Eu não posso... É... Prejudicar a imagem do canal. A visibilidade do canal. E eu quero ter um canal que seja... Visível. E também tenha uma relevância. Mas, assim... O meu canal, ele pode ser focado em Naruto. Mas não quer dizer que o meu canal... Eu não saiba nada de outros jogos. Eu sou... Gamer, entendeu? Eu sou hardcore. Eu... Eu sei das notícias. Eu... Eu... Jogo muito, entendeu? Vários jogos. Não é só Naruto. É porque as vezes as pessoas veem o meu canal... Acham que... Por exemplo... Eu fico o dia inteiro só jogando Naruto. E não é bem assim. Eu sou muito fã do jogo. Eu gosto de fazer a cobertura de notícias do jogo. Mas, assim... Eu tenho outros conhecimentos que eu posso passar pra vocês. Que eu vou estar passando... Em outros vídeos de outros jogos. É o que eu vou fazer. Porque não tem... Como eu falei... Sobre a viva só de Naruto. Por isso que vocês estão vendo agora... Por exemplo... Ah... Esporadicamente... Vídeo de Street Fighter. Vídeo de Killer Instinct. Então eu vou diversificar... Pra outros jogos. Vai haver aí esse ano uma mudança no canal. Tudo mais. Mas é claro que eu vou continuar trazendo Naruto. Eu gosto do jogo e... É algo que... Me agrada. Tá entendendo? Aí se fizeram anúncio de outro jogo de Naruto... A gente faz... A gente acaba cobrindo as notícias também. Logicamente. Porque eu gosto dos games. Eu acho interessante. Eu gosto de comentar as notícias. As polêmicas. A respeito dos jogos. Mas é aquilo, cara. Se o negócio não tá me agradando... Eu vou lá e vou falar, pô. Não vou ficar ocultando a verdade. Então, o que eu... O que eu queria dizer... É... Com o vídeo em si... É que... A gente vai variar mais o vídeo do canal. Como eu já tinha falado anteriormente... Eu vou variar mais. Não dá pra viver só de Naruto. Tem que trazer outros jogos, realmente. E... Eu sinceramente... Eu confio no meu trabalho. Eu sei que se eu faço um trabalho excelente em Naruto... Eu posso fazer um trabalho excelente... Em outros jogos. Então eu... Eu confio... No que eu tô trazendo pra vocês. O que eu acho que é relevante... É... Vai ser outro canal. Vocês vão ver. A gente vai mudar bastante... A concepção do canal. Porque não dá pra viver... Como eu disse, só de Naruto. E eu tô achando que, sinceramente... Eles vão demorar pra anunciar um novo Naruto. É... Pra trazer... Começar a trazer notícia. Eu acho que vai entrar em recessão. Assim... Vai ficar um ano, dois anos aí... Sem lançar jogo. E depois vocês vão lançar um novo. Tenho quase certeza disso. Quase que é certo. Beleza. Desversão. Eu vou trilhar o caminho. Primeiro round. Lute aí. Com todo o corpo e desculpas. Subi. Desculpa. Desculpa. Aquele. Doar. Desculpa. Desculpa. Toda na noite. Acenda. Ah! A questão aí da, assim, da incerteza do canal é bastante complicada, assim, até pra mim. Porque realmente, né, como eu falei, eu não creio que vão aí anunciar um novo jogo de Naruto esse ano. Pode ser que anunciem, se anunciarem bacana, vão continuar fazendo a cobertura. Mas, eu acho que chegou a hora da gente, tipo, 3 mil inscritos, dar uma diversificada no canal, trazer mais jogos pra vocês. Trazer novo público pro canal e tudo mais. E focar também em outros jogos. Acho que chegou o momento, assim, feito isso. Mas é lógico que, né, eu tenho, assim, uma certa limitação de tempo. Até me sugeriram no Skype, ah, gamer, por que você não faz horários? Ah, tal dia sai esse vídeo, sai tal jogo. E é assim, né, é uma ideia boa. Porém, assim, às vezes não tem como eu aplicar. Porque meu tempo, às vezes, não é um tempo muito... Como eu posso dizer, não é um tempo que eu posso dedicar 100% ao canal, então é complicado. E é assim, né, é um tempo que eu posso dedicar 100% ao canal, então é um tempo que eu posso dedicar 100% ao canal. E é assim, né, é um tempo que eu posso dedicar 100% ao canal. E é assim, né, amo o shampoo? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E é um tempo que eu posso dedicar 100 mid ARS? Agora eu posso dedicar 100% ao canal. Então é assim, né, Justice da niche aceita 100% ao canal. Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Vá logo o Dama nele! Aqui! Quem! Não pare! Esse negócio do suporte não morrer ficou bem esquisito isso. Quando ele dá um rebote ali. Mas se bem que era muito ruim quando o cara caía ali do cenário e perdia toda a vida. Sire! Boa! Os de snide dos counters! Plata! Plata! Opa! Opa! Agora só! Não? Seria uma pena, né? Se esse é o equilíbrio não funcionasse. Opa! Aê! Bom, beleza galera, evento aí concluído. Né? Então, vou aí finalizando esse vídeo. Mais uma vez, uma excelente Páscoa pra todos vocês. E sobre o último vídeo, eu só queria aí ter esclarecido alguns pareceres. E também falar, né? Que se você tem uma crítica pra fazer quanto eu estou falando, pelo amor de Deus, veja o vídeo inteiro. Porque eu tô percebendo que eu não tô falando nada daquilo. E tô lendo o comentário que já tão jogando pra outro lado. Então, por favor, se você vai fazer qualquer tipo de crítica, veja meus vídeos inteiros, tá? Pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Um grande abraço. E até a próxima, jovens. Fui!